Você sabia que os desenhistas dos Animaniacs foram obrigados a mudar a aparência dos personagens por causa do Mickey? E que isso aconteceu pouquíssimo tempo antes do desenho estrear na TV? Então, pra promover a estreia da série lá em 1993, os produtores decidiram colocar um Iaco inflável gigante lá no topo da torre de água da Warner Bros. Porém, o CEO do estúdio daquela época não sabia disso, e ao olhar pra torre ele enxergou de longe a imagem do Mickey. Ele obviamente ordenou que tirassem aquele balão o mais rápido possível, e mais tarde quando ficou sabendo do que realmente se tratava, ele acabou exigindo que os desenhistas da série alterassem alguma coisa na aparência dos personagens, para evitar que as demais pessoas também não acabassem os confundindo com o rato da concorrência. Como o desenho já estava praticamente finalizado, a solução foi então colocar de última hora uns bigodinhos nas bochechas deles, o que de certa forma acabou se deixando um pouco diferentes do Mickey. Aqui.